Olá pessoal, que é o Chico Veterinário, Rede Sustentabilidade 18. Ontem, mais uma vez andando pelos bairros de Mariana, na sede, a gente percebe claramente, eu tive aqui também, na sede do partido, pessoas que estão indignadas com o tipo de comportamento de alguns candidatos que estão impedidos, outros com mentiras, outros com improbidade já tiveram, e vieram, mesmo entregando papéis e outros candidatos, vieram conversar comigo. Isso nós estamos percebendo, já colocamos isso aqui anteriormente, você que está indignado, você não está indeciso não, você sabe que você não vai votar um candidato que roubou, que não fez políticas públicas, que deixou faltar água, que deixou você sem emprego, que deixou você desalentado com tudo isso que a gente está vendo, com essas mazelas que eles produziram. Eu falo, reafirmo, que quando você nos ouve, quando você nos atende, nos escuta, vocês percebem que existem pessoas do bem, e o Rede tem pessoas do bem, são pessoas que estão preocupadas não em produzir maldade, produzir ganância, enriquecimento e lixo, queremos o seu bem, da sua família, queremos dar condições para todos. Acredite no Rede, acredite em quem possa fazer algo de bom para você. Vote Chico Veterinário, Vice-Professor Luiz e nos candidatos a vereadores do Rede. Você vai ter a certeza que você não vai ser enganado. Acredite, fé, acredite que haja pessoas do bem. Nós somos do bem. Um abraço a você, vá votar com consciência e eleja quem lhe deseja o bem de todo o coração. Chico Veterinário, Rede 18. Um abraço.